Bom pessoal, nossos cumprimentos. Se você está assistindo esse vídeo, significa que alguém já lhe passou o site da rede que nós estamos desenvolvendo junto à WMOP. Esse site é extremamente funcional. Para você que já faz parte da nossa rede, o propósito é abreviar o teu tempo, é otimizar a tua condução com relação à formação de uma rede. A partir do momento que alguém demonstra algum interesse, você dá o endereço desse site. Porque através desse site, você vai ter acesso especificamente a como funciona o negócio, qual é a forma correta de cadastramento, qual é a forma específica da apresentação, tudo de forma sucinta. Porque muitas vezes as pessoas obtêm o interesse com relação a determinado formato de negócio, aí você passa uma informação, ela surge uma outra dúvida, passa uma segunda informação e assim vai sendo. Através desse site, você faz um mapeamento. Nós temos aqui um prefácio do que é, mas a grosso modo, como disse o nosso ilustríssimo colega de trabalho, Samuel Bertini, é o beabá do negócio. Então, através desse site, você vai obter todas as informações que você necessita. E você que já faz parte da rede WMOP Brasil, que é a rede que nós estamos aqui encabeçando, administrando e fazendo de um tudo para que você possa obter todas as informações que julga necessário. Através desse site, você vai inevitavelmente ter acesso a todas as informações que são relevantes, desde o ato do cadastramento até o momento que você faz o recebimento dos valores através do sistema bancário, através do seu sistema de cartão de crédito e assim por diante. Então, sejam todos muito bem-vindos. Este é o site oficial da rede WMOP Brasil e você, a partir de agora, tem a consciência de que está fazendo parte de um negócio extremamente rentável, mas para que possa ser rentável de fato, se faz necessário adotar a postura de inteligência, a postura, obviamente, das informações mais relevantes. E é isso que nós temos a oferecer a você. Então, seja bem-vindo, faça um tour por aqui e tenha certeza de que todas as informações que você precisa para desenvolver com sucesso este negócio está nesse site. Mais uma vez, sejas bem-vindo.